Oi pessoas, em comemoração aos 5 anos do Receita Diminuto, hoje eu vou responder uma tag que a Tati do Panamaterapia criou, então eu vou responder ela aqui pra vocês. Primeira pergunta é, conte uma história desastrosa na cozinha. Quando eu era criança, tipo um pré-adolescente, eu acho que eu devia ter uns 12 anos por aí, eu resolvi fazer macarrão em casa, macarrão ali óleo, e eu sempre via minha mãe ali lavando o arroz e tal, antes de fazer, eu achava que o macarrão era igual ao arroz. Então eu resolvi lavar o macarrão ainda cru. Ai que burro, dá zero pra ele. Então eu fiquei lavando horas e horas aquele macarrão, e nunca parava de sair aquela água, o macarrão já tava mole e tal. Eu falei, bom, acho que agora tá bom, vou cozinhar o macarrão. Cozinhei o macarrão, ele virou aquela pasta, virou uma meleca. E aí ainda assim, fui lá, continuei o preparo, fiz ele ali óleo, ainda quebrei um ovo dentro pra deixar tudo ainda pior assim, aí dei aquela misturada, ficou tipo, meu, ficou uma tapa, ficou horrível. Mas eu tava morrendo de fome, eu almocei aquilo, e tipo, acho que pra mim, na época, tava fantástico. E eu achava que tava fazendo tudo certo, e aí depois disso eu acabei descobrindo que tipo, você não precisa lavar o macarrão, né gente? Não é igual arroz. Então hoje em dia, eu sempre acerto o macarrão, graças a Deus, eu nunca perco o ponto. Quais são os três utensílios que você mais usa na cozinha? Bom, com certeza, tipo, eu tenho aqui em casa umas panelas, que são tipo umas frigideiras, só que elas são um pouquinho mais altas. Eu sempre faço vídeo com elas, eu gosto bastante, porque você pode fazer risoto, você pode fritar um bife, fazer qualquer coisa naquelas meio que frigideiras e tal. Elas são bem úteis. Outra coisa que eu sempre uso, vocês já devem ter percebido, é o fuê, porque eu prefiro muito bater mais um bolo na mão do que sujar uma batedeira ou liquidificador. Eu acho muito mais fácil lavar só um fuê. E é claro que pra fazer parte do fuê, a tigela, que tá sempre também em uso aqui em casa, e é pra massa de pão, massa de bolo, ou só pra misturar uma salada, tigelas tem que ter sempre. Qual eletrodoméstico ou eletroportátil você acha mais útil na cozinha? Bom, com certeza é o processador de alimentos, porque ele pode, ele faz de tudo, né? Ele processa, ele pica, ele rala, ele bate, ele mexe massa, faz tudo. Então, se eu puder indicar algum eletroportátil, eletrodoméstico, não sei, eu acho que você deveria investir em um bom processador, porque eu tenho certeza que ele vai ser seu melhor amigo na cozinha. E ele ajuda muito, porque ficar ralando cenoura ali no ralador, eu acho que, né, já deu, né, gente? Tipo, a gente já passou dessa época. Tem o processador pra usar? Vamos usar, né? Deixar tudo mais rápido. Qual o seu tempero e especiaria que você não vive sem? Pimenta do reino, vale, né? Pimenta do reino sempre tá em tudo, mas eu acho que, tipo, se fosse pra escolher uma erva, por exemplo, com certeza seria manjericão, porque manjericão todo mundo ama e combina com tudo, né? Queijo, tomate, colocar dentro de um sanduíche, numa salada, manjericão tá sempre bem-vindo, adoro manjericão. Mas uma coisa que eu também gosto muito é curry, que eu não faço muitas receitas com curry, porque as pessoas têm muito preconceito, acham que vai ficar muito forte, que é apimentado, mas na verdade o curry é condimentado. E eu gosto muito de usar, sempre faço uma sopinha com curry aqui em casa, um arroz com curry, então sempre tem, eu gosto desse sabor bem marcante, assim, e então sempre que eu posso, aqui em casa eu estou usando. Eu evito usar nos vídeos porque, assim, não é tão costume as pessoas terem curry em casa, então eu prefiro fazer coisas mais comuns do dia a dia. Qual é o ingrediente mais exótico que você já comeu? Bom, pra ser bem sincera, eu não costumo comer coisas muito exóticas, eu gostaria de experimentar mais, mas eu não tenho a mesma oportunidade. Quando eu era criança eu era um pouquinho, eu comia um pouquinho coisas mais diferentes, que hoje em dia, inclusive, eu já não como mais, tipo, linguiça de chouriço, chouriço, acho que é chouriço, que é feita de sangue, de boi, de porco, eu não tenho muita certeza, então eu comia, eu adorava aquilo lá, e hoje em dia nem me dê, porque eu não como, de jeito nenhum. Comia também mocotó, que hoje em dia prefiro não comer, mas uma coisa que eu comia muito quando era criança, e que eu ia caçar, a gente ia procurar, era formiga, e hoje em dia, tipo, já passando Masterchef, comida com formiga, o Alex Atala serve no restaurante super chique dele, e eu comia isso quando eu era criança, a gente, tipo, morava nos anos dos campos, e aí a gente invadia os terrenos, e aí ia lá nos formigueiros e pegava essas formigas pra fazer farofa. Eu acho que, se não me engano, é a Issa que a gente comia, e essa habitua a gente pegava pra brigar e tal, tipo, enfiava o palitinho na bundinha delas e fazia elas brigarem. Coisa bem maldosa, coisa de criança, mas é uma memória que eu tenho de alguma coisa muito estranha que eu comia. Hoje em dia eu não sei se eu gostaria de comer de novo. Bom, a sexta pergunta é se eu pudesse cozinhar pra uma celebridade, quem seria? Ah, é um pouco difícil. Eu confesso que eu gostaria de cozinhar pra muita celebridade, não cozinhar, sei lá, acho que eu gostaria de ir demais e almoçar, e jantar com a sua celebridade, do que ficar passando tempo na cozinha. Mas, com certeza, eu acho que seria bem legal cozinhar pra um Tony Stark, ou o Hobbit Downer Jr., como alguns conhecem por aí. Mas pra mim é Tony Stark. Mas também, Kate do Lost, né? Linda, maravilhosa, super adoraria receber ela aqui em casa pra uma jantinha. Qual prato você viu em filmes, séries que você gostaria de comer? O filme Chefe, além daquele sanduíche que eles vendem no trailer, no food truck, que todo mundo quer, na verdade a cena que me deixou assim, babando, querendo muito, é aquele queijo quente que ele faz. Que tá tão cheio de queijo, acho que tem uns três queijos ali, super crocantes. Com certeza, eu adoraria comer aquele lanche, aquele queijo quente, delicioso, aquele queijinho puxando. Tem alguma coisa que você comia quando era criança e hoje você não come mais? Na verdade, tem bastante, eu já falei algumas, mas hoje em dia, por exemplo, eu não como mais miúdos de frango, moela, coraçãozinho, coisas desse tipo. Eu não sei muito bem o porquê, eu simplesmente um dia parei de comer essas coisas e hoje em dia eu prefiro evitar comer. Também não faço ideia porquê. Mas se tiver opção de escolha, eu escolho outra coisa pra comer e não miúdos de frango, por exemplo. A nona pergunta é, se você pudesse escolher um prato que represente a sua personalidade, qual seria? Eu acho um pouquinho complicada essa pergunta, porque eu não sei muito bem, né? Eu, assim, como eu sou uma pessoa sem muita vergonha na vida e meio bagunçada, eu tô sempre muito bagunçada, não tenho essa coisa de, tipo, tudo muito organizadinho e tal, com certeza eu seria, tipo, um belo mexidão, sabe? Você bota arroz na frigideira, bota carne, todas aquelas coisas que tem na sua geladeira, mistura tudo e come, sabe? Aquela coisa bem despretensiosa, mas que no final dá conta do recado, entendeu? É, tipo, né? Mata fome, sei lá. Eu acho que é isso. Um mexidão. E a décima pergunta é a questão, assim, que todo mundo se pergunta. É bolacha ou é biscoito? É bolacha, gente. Eu sou de São Paulo, independente do que estiver escrito na embalagem. Me desculpa, mas eu vou continuar chamando de bolacha, até porque eu acho que, assim, depois que você pagou, você pode até chamar de Renato. É seu. Chama do que quiser. Então, pra mim, vai ser bolacha, pra você pode ser biscoito, pra outra pessoa pode ser Renato, pra outra pessoa pode ser outra coisa. Então, cada um chama do que achar melhor. Afinal, o Brasil é super grande e a gente pode dar nomes pra tudo, de todo jeito, e tá tudo certo. O importante é comer e ser feliz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero indicar o Tadeu, do canal Rango, pra responder essas perguntas. Quero ver, assim, quais as coisas que ele gosta, quais as coisas que ele não gosta. Então, Tadeu, você está desafiado. E é isso, então. Um beijo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Dá aquele joinha que sempre ajuda. Compartilha em favorita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!